Tivemos nesta última semana passada uma entrevista com o diretor aqui da escola da cidade de Nanuque, o Renato, diretor da escola estadual José Pestalo Romano, falando de uma ocorrência que aconteceu de alunas que levaram bebidas para a escola, dentro do prédio da escola. Em seguida, uma dessas alunas passou mal, você acompanhou aí na entrevista com ele, uma dessas alunas passou mal, e aí teve a questão de quem vendeu a bebida para essas meninas, não é, Evandro? Um fato que aconteceu nessa cidade, só para nós entendermos aqui agora com a Polícia Civil de Nanuque, em especial essa entrevista aqui exclusiva com a Polícia Civil de Nanuque, que vai falar para nós sobre o caso de vender bebidas alcoólicas para menores de idade. Evandro, o que aconteceu com essa pessoa que vendeu essa bebida para essas meninas? E o que pode acontecer se, eventualmente, alguém do comércio, comerciantes, vender uma bebida alcoólica para um de menor, Evandro? Pois bem, Jonathan, bom dia. O que aconteceu foi que, então, essa pessoa, uma mulher, ela foi presa aí por causa da prática desse tipo de crime. É bom que fique bem claro que vender bebida alcoólica, fornecer, ministrar para crianças e adolescentes, é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, inclusive, tem uma pena de detenção de dois a quatro anos, e outras circunstâncias que podem vir aí com o processo judicial. Esse caso que você mencionou, na última segunda-feira, uma aluna passou mal dentro da escola, Stale Romano, uma adolescente, e a direção da escola, em uma entrevista com essa aluna, percebeu, ela relatou que teria consumido essa bebida alcoólica junto com uma outra coleguinha, também adolescente, e eles encontraram, então, os vasilhames já vazios em uma lixeira, inclusive cigarros. E os relatos dessas adolescentes foi que elas se dirigiram a um bar, uma dessas lanchonetes que tem aqui no terminal rodoviário da cidade de Nanu, que teriam adquirido essa bebida e esse cigarro naquela localidade e levaram para dentro da escola. Então, uma mulher que estava aí em um desses bares, ela foi conduzida presa aqui para a delegacia de polícia civil. Então, o que a gente alerta é que é um crime que tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, fornecimento sem uma justa causa devido de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes para menores de idade. Então, essa mulher teve a sua prisão ratificada, ela foi encaminhada ao presídio na cidade de Telfatone, onde fica a disposição da justiça. A gente lembra que, se tem dúvida quanto à identidade de uma pessoa, solicita então a identificação, porque muitas vezes a criança ou o adolescente pode aparentar ter mais idade, mas não confie, a pessoa deve sim solicitar, ainda mais se forem alunas de escolas já devidamente uniformizadas. Então, é bom que as pessoas que têm bares, lanchonetes e que vendem bebidas alcoólicas e cigarros, que fiquem atentos. É um tipo de crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que gera consequências danosas para quem praticar esse tipo de crime. Qual é a pena para esse tipo de crime, Evandro? E, obviamente, a pergunta, tem uma fiança que a pessoa pode pagar aí ou não tem jeito aí, tem que pagar aí na cadeia mesmo? Bom, Jonathan, a fiança ainda é em relação ao quantitativo de pena combinada pela legislação. Mas esse tipo de crime aí, ele tem uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente de uma pena de detenção de dois a quatro anos, além de multa. Essa pena é aplicada, obviamente, ao final do processo judicial, o processo criminal. Na delegacia de polícia, são realizadas as diligências ali do auto de prisão em flagrante delito quando a pessoa é presa praticando o crime. Então, formalizado em todo esse auto de prisão em flagrante delito, se for o caso de fiança, o delegado arbitra, nesse caso não teve, essa presa, então, é conduzida ao sistema prisional e a prisão é comunicada ao juiz da comarca para tomar aí as providências. Todo preso em flagrante, ele tem aí a previsão legal da realização de uma audiência de custódia, tendo em vista todo o regramento do Código de Processo Penal. O nosso trabalho de polícia civil se resume, ou ele está afeto apenas a essa fase inicial. Efetuada a prisão pela polícia civil, é conduzida aqui para a delegacia de polícia civil, onde é feito esse procedimento e, posteriormente, encaminhado ao Poder Judiciário para o prosseguimento da ação penal. Legenda Adriana Zanotto